A dica é uma só. Só vai receber o título de melhor confeiteiro amador do Brasil quem não tiver medo. Os sonhos mais doces vão descobrir o sabor da realidade. Tá delícioso. Gente, peraí que eu vou provar isso agora. É preciso acertar o ponto. Esse brigadeiro aqui tá dando baile em todo mundo. E caprichar nos detalhes pra continuar na competição. Isso aqui está apetitoso, né? Sábado, 11 da noite. Beijo.